Sou muito acanhado. Vem cá, vem cá, menino, tá muito acanhado, vem cá, menino. Vem cá, vem cá. Só mostrar a tropinha, gente, vem cá, menino. Aqui pra trás, aqui pra trás, aqui, mais espaço. Eita, meus amores, é ali, ó, é ali. Vem aqui pra trás, vem aqui pra trás. Cuidado, meninas. A gente vai começar aqui com a do Brás. Tô só, tio. Eita, meus amores. Fala aqui com a galera. Minha tropa tá faltando 21. Tá faltando o Zeca, tá lá, né? Cadê Zeca? Tá lá na residência, tá de boinha aí. Tá de boa, vem cá, Adolf, dá um alô. Desculpa aí pelo posto. E o Dofi tá agasado, tu tá namorando? Tá namorando, mas o cara tá namorando dele aí. Ele viajou, ele ficou solteiro, né, compadre? Vem aqui, não, tô namorando. Tá solteiro, tá namorando. Como é que tá, Adolf? Só solteiro na paz. Só solteiro na paz. Ah, não tá com a Eduarda, não? Só amigo. Minha amiga ela. Dá um alô aqui também. Dê um boa noite à galera. Boa noite, rapaziada, tropa do Brás. Menor, tão fofo, né mamá? Eliense. Você gostou? Bora pra dar uma dinâmica aqui. O que foi? Vem cá, vem cá. Uma dinâmica aqui. Eita. Entre o A, o B e o C. Qual mais te atrai, mamãe? Não, não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso. Ela tem que falar isso. É uma dinâmica. Eu não. E você, Teteia? Qual o estilo dos três? Você gosta de moreno? O meu Berê tá em casa, ele vai esfriar. Ah, Teteia tá casada, né? Ah, por favor. Arthur Brás daqui a pouco vinha pra cá também, viu? Juju não dá uma boa noite aqui, véi. Não, não, não. Tá feia. Juju tá feia nada, menina. Júlia dorme, e ela dorme bonita. É, ela acorda bonita. É uma corda bonita. A gente tava tomando uma, todo mundo já tava acabado e ela continuou. Se acha, né? Ele se acha, esse bofe, menina. Ele... Por que? Por que você não dá porcuma, Lopes? Porque isso aí dá porcuma. Ela tá de boa, pô. A gente é amigo. Tá bem. As polêmicas que surgiram, balanceiam a amizade de vocês? Polêmica? Polêmica de quê? As montagens que fizeram. Já o Zeca falou que é montagem. Balanceou a amizade de vocês? O quê? Balanceou a amizade e continuou a mesma coisa assim? Você vai ter que perguntar a ele? Pergunta a ele. Não. Olha, eu não tenho mágoa de ninguém. Eu sou treinado psicológico também não, Zeca. Como fala, eu sou de Bueno. Não leva as coisas na... Brincadeira, tudo normal. Coisa, mesma coisa. Sempre tranquilo, né, Arthur? É, é. Sempre trabalhando. Ai, esse amor. Arthur tá crescendo cada vez mais, né? Chegou aí 600 mil na oitava conta. Eita, meus amores. Isso mesmo. Parabéns pra mim ou não? Bora, parabéns pro Arthur. Parabéns pra você. Ura, papá! Ura, papá! Ura, papá! Eu quero é bolo! Ei! Meu Deus! É novo amor! Ai, eu também quero! Essa aula de ficado é o nada. Eu tô brincando, Arthur Brás. Ah, não. Ah, pois tá bom. Vai, vai sentar. Vai, cadê? Cadê? Quem quer ficar aqui? Vem pra cá também? Tem uma cadeirinha aí pro Arthur? Vem responder essa dinâmica com os meninos. Quem agora é ele? Vamos participar aqui da brincadeira. Bora! Vou arrotar tudo, vou arraigar tudo aqui. Vem apresentar comigo, Arthur. Ó, vou arraigar tudo, vou falar tudo. Cuidar é pra não falar demais. É de boa pra vocês o Arthur apresentar aqui comigo? É, grava tudo pra não falar demais, gente. Se vai. A produção aqui já tá doida, do nada. É assim, gente. É pra falar do podcast. Para a pressão do Cadeira, Arthur. Vem!